Outros caracoles no sentido de Salsas, Norte da Argentina. Nós já passamos um monte de caracol, mas tem outro aqui demais. Olha lá o que é, nós estamos acima das nuvens. Tá, vai devagarinho. A gente está parado também. Vai ter foto de novo. Filma ali no lado ali ó. Filma ali na frente. Vamos mostrar o que nós estamos. Vamos ver. Estamos descendo penhasco abaixo. Nós estamos a 4.300 metros. Ai meu Deus. Você não pode ir mais devagar? Que dói. Olha só ali na frente. Sim, tem muitas outras dessas. Olha o andaval aqui em cima. Nós estamos descendo agora. Penhasco. A ponta de 4.300 metros mais ou menos. Por aqui onde nós andamos. Já na Argentina, esse aqui é uns caracoles. Não o que nós viemos, mas é outro. Olha a estrada ali na frente. Olha só isso aqui. Olha só. Só pergunta como é que está a Rubiane nesse momento. Nossa, cada curva é mais violenta que a outra. E olha agora. Olha o que é esse morro. Nós vamos pela beirada dele. Olha a beirada. Filma lá em cima. Cuida aí que eu cuido aqui. Aqui é o mural dele todo. Acima das nuvens. Olha as nuvens todas na nossa frente. Lá em cima. Lá em cima. Nós estávamos bem lá em cima. Nós estávamos bem acima das nuvens. Nós batemos fotos todas. Acho que agora a gente vai descer 2.000 metros. Já estamos descendo. Porque é embaixo desse Diu Diu e aqui. Aqui fica 2.000 metros. É isso que salta. Nós já vamos baixar para 2.000 e poucos metros. Nós vamos baixar uns 2.000 metros aqui de descida. Pelos penhasco. A costada dos penhasco aqui. Aqui do meu lado. Aqui tem vários penhasco. Nós estamos na beira. Nós vamos descer para uns 2.000 e poucos metros. De 4.300 metros. É bem joagarinho. É 40. Que está sem lacrindo. Não se preocupe. Tranquilo. Coração a mil. E o vento também. Isso. Estrada de chão. E o vento muito forte. Olha o que é esse morro. Olha onde nós estávamos lá em cima. É. Olha lá. Filma. Bota mais para frente o celular e filma. Isso. Agora eu sinto acertou. Que loucura. Olha onde nós estávamos. Estamos descendo. Vamos lá. Nossa. Essa estrada acho que é pior que a caracoles, hein? Olha. Olha. Ai, 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 ai. Mais difícil. Aqui, os caracoles de meia dança. Aqui, meu. Se tiver freio, se tiver conduz. Eu vou. Vou desligar e vou. Atenção Olha aqui Nós estamos entrando dentro das nuvens Olha aqui as nuvens Vai bem devagarinho Já liguei tudo Olha aqui rapaz Tu vem andando Nós estamos dentro das nuvens E olha a curva que loucura Olha que loucura Que experiência Olha o que é que nós estamos passando Nossa mãe Se contar ninguém acredita Ainda mais que nós estamos filmando A filmagem não da bem a dimensão Não do que que é Que loucura Olha só o pessoal costuma parar Olha as nuvens Olha aqui as nuvens subindo Vai na manha Porque olha o tamanho Olha aqui Olha aqui o pessoal chega parar para bater as foias Isso aqui é muito lindo Tu não consegue nunca chegar né Porque é tanta filmagem Tanta coisa linda Olha aqui que curva Olha aqui as nuvens Sim eu tirei Ali a filmagem mostra direitinho as nuvens subindo Meu Deus Vocês não tem a noção da altitude Que espetáculo Fabuloso Mais um Mais um da currículo de motorista E viajando Isso aqui é É inexplicável Dá nem a sensação E o gostoso que é Desde que a gente cruzou a Argentina também O Chile nem se fala Mas também estamos encantados Com esse caminho que nós estamos fazendo Pelo que nós já passamos Mal entramos na Argentina Em 200 km Eu acho que a gente já rodou dentro da Argentina Só que nós já presenciamos É De beleza Coisas também É um presente Na nossa viagem O retorno para casa Olha aqui Super indico Olha lá Olha só Para corações valentes Olha só Agora pegamos um Um caminhão Alguns carros Olha só A gente não para Fazendo que nem os caracóis Vem aqui Eu estou a 20 km por hora Para vocês terem ideia Tá Olha o carro Está quase parando Vai jogar Precisa colar nele Ah Que espetáculo da natureza Por incrível que pareça Caminhão circula aqui Terme Fazendo que vai a Advisor Cómo Vou Fazendo que vai